Olá potências! Hoje estou aqui para falar para vocês sobre escolhas. E de uma escolha que eu fiz em especial, que foi participar do curso da ativação do dinheiro da Laila Nasser no ano de 2023. Quando eu iniciei esse curso, eu não fazia nem ideia do que todo aquele movimento ia reverberar na minha vida. E através da ativação do dinheiro, eu fiz todo o curso, fiz os movimentos, fiz todas as ativações que a Laila passou e através dessas ativações, as situações foram fluindo de uma forma muito leve na minha vida. E aquilo que nós falamos, que dinheiro é energia, e que a gente só referencia isso quando realmente entendemos o que move essa energia. O que isso vai contribuir na minha vida? Para que esse dinheiro vai vir para mim? E foi exatamente isso que aconteceu. Durante o curso da ativação, eu recebi um valor que eu nem esperava, totalmente inesperado, de uma ação judicial que eu tinha. E esse valor que eu recebi através do curso da ativação, ele me fez ter outras escolhas, de infinitas possibilidades. Que foi fazer o quê? Escolher fazer uma viagem internacional. Sim, eu fui para o Peru com a Laila e com a turma da terapia, da escola terapia. Então, o quão as nossas escolhas são importantes na nossa vida. E o que isso reverbera em todos os nossos dias, em tudo aquilo que fizemos. Além da escolha de estar no Peru, de viver toda aquela experiência, de fazer todo aquele movimento de conhecer o Machu Picchu, que realmente foi a realização de um sonho, e isso também me criou outras infinitas possibilidades, como agora. Estou de férias aqui na praia, estou aqui com a minha filha, usufruindo de todos os benefícios que eu ativei através do meu movimento quando eu fiz a escolha da ativação do dinheiro. Então, além disso, o meu processo, inclusive, começou lá no Despertar Milionário. Então, quando você realmente desperta para aquilo que você quer, você desperta a sua mente, você faz esse movimento, essa abertura para tudo que há de vir, para tudo que há abundância, toda a abundância que o universo tem para você, você realmente abre portas para que o dinheiro venha, ele flua e ele traga as possibilidades para você, os benefícios dessa energia e ele realmente possa abundar na tua vida, na vida da tua família, na vida das pessoas que você ama. Então, hoje estou aqui para realmente repassar esse testemunho de que o movimento acontece por dentro. Então, quando eu fiz o Despertar Milionário e quando eu fiz a ativação do dinheiro, eu me abri para essa energia, para esse fluxo e realmente na minha vida ele aconteceu. Espero que ele também aconteça na sua.